Tchau, tchau, rapaziada, sejam bem-vindos, mais um vídeo no meu canal, rapaziada, da Máximo Respeito, mano, que eu agradeço a vocês que estão pedindo pra eu tá podendo fazer o react da música dela, né, rapaziada? Tenho o máximo respeito, e é isso, eu faço o react de qualquer música que vocês me enviarem, né, rapaziada? Pabllo Vittar, nome da música dela é Caô, vídeo é o clipe oficial, eu não reagi a essa música, mano. Então, muito obrigado a vocês todos que me mandaram o link pra tá podendo reagir, e vamos que vamos, se inscreve muito que eu tô surto pra caralho, quero ouvir, né, um convite. Eu acho que eu sei como, mas eu não sei, na verdade, eu não sei não, não tenho ideia não, mas é, é, é foda, é, mano, vamos que vamos. Ah, tá, pô, se corre, pô, tá ligado se corre. Caralho, 3 milhões de likes, viado. Caralho, foda-se, 400 milhões de views, tá ruim? E o quê? Caralho, foda-se, é, 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 mas o que é? não Foi a dona, fui a luna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu teu voz com o teu amor Nocauteou, me ponteou Foi a dona, fui a luna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi indefesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com a lajean Me beijo a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim Cara, esse beat, mano Fico a te olhar Vou te falar, fui a luna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu teu voz com o teu amor Nocauteou, me ponteou Veio a dona, fui a luna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu teu voz com o teu amor Nocauteou, me ponteou Veio a dona, fui a luna, foi que eu A Paula tem um jeito de cantar muito impressionante Que ela precisa meter o tom de voz E quando precisa meter o tom de voz É a que acho que vai achar qualquer uma que tá cantando aí Muito melhores que vários artistas aí que estão na cena aí Com todo o respeito, né rapaziada E mano, gostei demais, essa música foi muito boa É uma energia muito boa, tá ligado mano? Pra quem escuta assim Porra, ninguém consegue ficar parecendo essa música Todo o respeito, né mano? Todo mundo Eu acho que é uma música com uma energia muito positiva Uma energia positiva que eu quero dizer É um som ativo, tá ligado? O som ativo quer dizer um beat mais Mais, tá ligado? Mais avançado Que nesse nível assim Então gostei mais A atuação dela foi incrível Apareceu os troféus lá Para parabenizar também É a oportunidade de ter colocado O cara lá lutando também Com o máximo respeito Eu gostei demais, mano Como eu sempre falo Sem elogio O Geoclip dela são um dos melhores Um dos melhores Não tô falando que é o melhor Porque tem várias artistas aí Que é muito foda Tem a NIT, tem agora Grupo, tá ligado? Tem a Pocahontas E Ludmilla Tem várias artistas aí Mas o Geoclip que ela coloca também na música Ela investe muito Investe muito no Geoclip É uma das coisas mais importantes E eu acho muito foda isso E rapaziada Eu gostei demais Um beat muito incrível No finalzinho Eu acho que teve aquela Um pouco a mudança Desenha de beat Se vocês perceberam Não gostei mais Realmente O amor é um low-out do caralho Tá ligado, rapaziada? Porque você fala assim Eu nunca vou me apaixonar Por ninguém Quem nunca falou isso Que como é que foi aqui Eu quero ver quem nunca Como falou isso Eu nunca vou me apaixonar Porra, tá maluco? Eu nunca vou me namorar, mano Aparece alguém, grud Hum, já é Pô, falando que tá sumindo Tá com a mulher Ou tá com o homem lá Pô, falando que tá um sai mais Tá com a mulher Falando que tá O que tal isso Esse aqui sumindo Tá com a mulher Aí depois da vontade De gravar um óculos Tá ligado? Caralho, velho Tu não falou Que não ia fazer isso Isso, aquilo E falava Pô, quem fala assim, mano Quando eu pego Primeiro namorado assim Já era, velho Gruda mesmo E é isso Eu gostei de mais Máximo respeito Se inscreve Deixa muito like Vou bater 100 mil Cadê a troca Dá pra gritar aí Rapaziada Se inscreve muito Compartilha pra chegar Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau